Fala galera, beleza? Matheus Mota aqui e nessa aula eu vou ensinar vocês como subir uma campanha de anúncio no Facebook Ads utilizando a estrutura própria que vocês acabaram de aprender com o Anderson, beleza? Então vocês vão ver que é bem simples, é muita pouca coisa que vocês vão ter que fazer diferente, né? É um método utilizando a estrutura do produtor, utilizando o link lá do Make Pages na Monetize, como vocês aprenderam na aula de tráfego. Mas vocês vão ver que é muito simples, que é bem tranquilo, beleza? Então vamos começar primeiro subindo aqui realmente dentro do gerenciador de anúncios, lembrando, considerando que vocês já entenderam como subir uma campanha, o que a gente precisa para subir uma campanha. Então eu vou subir aqui do zero em cada etapa onde é necessário a gente fazer alguma configuração de pixel, de iframe. Eu paro e vou explicar para vocês exatamente o passo a passo que vocês vão ter que utilizar, tá bom? Então vamos lá, a gente vai criar a nossa campanha aqui, já vamos começar a criar na campanha, depois a gente vai lá para o Adpress. Clica aqui em selecionar a criação rápida. Aqui já vamos colocar o nome, né? Como eu já tinha explicado. Se é a planobela, conversões. Não vamos utilizar a CBO, vamos deixar normal. Aqui vou colocar a idade, 3065, Android Mobile. Aqui vou colocar a idade, 0, beleza? Então vou clicar em salvar como rascunho. Então já vai salvar. Então é só o rascunho aquela etapa. Então aqui já está configurada essa primeira etapa da campanha, que é o objetivo, como eu expliquei para vocês. Vamos para a aba agora do conjunto. Então vamos lá, nessa primeira etapa aqui, já vou explicar para vocês como a gente vai colocar o pixel dentro da nossa estrutura. É bem simples e muito fácil. Primeira coisa, o pixel já está criado. Então vocês vão ver aqui, o pixel planobela já está criado. É esse pixel que eu vou utilizar. E eu também já atribuí esse pixel aqui. Já cliquei em adicionar ativos e já atribuí a conta de anúncio. Já estava atribuído. Então já está com o pixel criado. Agora eu vou escolher aqui o evento de compra. Tá bom? Então coloquei o evento de compra. E agora, aproveitando que a gente está nessa etapa do pixel, vamos lá para a nossa estrutura, para a gente saber exatamente onde a gente coloca o código do pixel, para a gente marcar os eventos de page view. Cada pessoa que entrar na nossa estrutura, no nosso site, a gente consegue captar essa pessoa e futuramente fazer um local like ou algo do tipo. Tá bom? Então vamos vir aqui, vamos vir aqui na estrutura. Vamos pegar agora o código do pixel. Então a gente precisa do código desse pixel. Para pegar o código é só vir aqui em pixel, nessa colônia aqui da esquerda. Clica no pixel, clica aqui em abrir no gerenciador de eventos. Ou abrir em analytics. Mas clica aqui em abrir no gerenciador de eventos. Então vai abrir aqui um dashboard específico para o pixel. Aqui que fica todas as informações desse pixel. E aqui que eu vou pegar o código que eu quero para colocar lá dentro da minha estrutura do meu site que eu vou rodar. Então vamos clicar aqui em configurar pixel. Agora a gente vai clicar nessa segunda etapa, adicionar manualmente o código. Vamos clicar uma vez aqui nesse primeiro código mesmo. E como vocês podem ver, a gente clica para copiar o código. Então copiei. Agora eu vou clicar aqui em continuar. Pode fechar esse aqui. Agora vamos lá dentro da estrutura do nosso site no WordPress. Vamos vir aqui no quiz, que é a primeira etapa do nosso funil, onde a gente vai colar esse código desse pixel. Vou descer aqui e logo aqui embaixo, no script to add, eu vou colar o código do pixel. Então cola o código do pixel aqui dentro. E agora eu vou clicar em atualizar. Agora, qual é a próxima etapa? Qual o próximo código que eu tenho que colocar aqui dentro aqui da estrutura? O próximo código é o código do iframe, que o Anderson explicou exatamente para vocês para que serve o iframe. Então a primeira coisa, o iframe, como o Anderson explicou, ele serve justamente para marcar o cookie de afiliado dentro da sua estrutura ali. Então aqui dentro do quiz, que é a primeira etapa do seu funil, o primeiro site que o seu lead vai entrar, você tem que colocar o seu iframe. E é justamente para esse iframe puxar a venda de afiliado ali, automaticamente quando a pessoa clica. Então no primeiro link que ela entrar, ela já vai marcar o cookie naquela pessoa e não vai ter chance, por exemplo, dela comprar o produto depois e não cair a comissão da venda para você. Então vocês estão vendo que esse é o código do iframe, o Anderson já explicou para vocês. E o que a gente precisa fazer nesse código? Então já aproveitando, a gente precisa colocar um link. Está vendo aqui, é CRC, a gente precisa ter um link aqui dentro. Qual que é esse link? Esse link é justamente o link de afiliado dessa campanha que a gente vai subir. Então vamos lá na Monetize criar a nossa campanha de marca tráfego. O Anderson explicou para vocês para que serve esse marca tráfego e entendo que é somente para a venda da comissão vir para você de todos os jeitos e não ter chance de você, por exemplo, não ganhar a comissão daquele lead, daquele prospect, aquela pessoa que entrou dentro do seu funil e possivelmente comprou o produto na hora ou comprou depois, comprou dias depois. Então você, logo na primeira etapa, você já marca. Então como que a gente vai fazer agora para criar a campanha? Vamos entrar na Monetize, tem aqui a conta de afiliado que eu criei. Então eu vou clicar aqui em cadastrar campanha e essa campanha vai ser a campanha marca tráfego. Então essa é a campanha, campanha marca tráfego. Essa campanha, qual URL destino que a gente vai selecionar? A gente vai selecionar justamente a campanha que marca tráfego, beleza? E agora a gente vai colocar o pixel de conversão aqui, né, Facebook novo. Então agora a gente precisa voltar aqui no Facebook para pegar o código do pixel. O código, lembrando que a gente coloca na Monetize, é só esse código aqui, que está bem aqui, ó. Copiado, texto copiado para a área de transferência. Então vamos colar aqui. Colei o pixel, o código. Vou dizer que está no boleto, deixa assim. Vou dizer que está no checkout, deixa assim. Então só isso, essa é a campanha de marca tráfego. Agora eu vou salvar a campanha. Não tem segredo, é bem simples. Então já apareceu aqui a campanha, ó. Campanha marca tráfego, tá bom? Então vamos agora pegar o link. Esse link aqui pode ser esse primeiro mesmo, que está aqui na campanha do marca tráfego. Pego esse link, beleza? Vamos lá no bloco de notas. Onde está o nosso código do iframe. Então esse é o código aqui. Então esse código, né, o Anderson passou para vocês. Agora eu só vou substituir aqui onde está escrito link. Eu vou colar o link que eu acabei de criar na campanha de marca tráfego. Então agora eu colei, agora eu vou copiar esse código. Então agora a gente precisa copiar esse código. Em vez de colocar esse código aqui dentro desse box, porque está dando um bug quando a gente coloca ele aqui dentro, está dando algum problema com esse plugin do Elementor aqui dentro. Então o que a gente faz? Aliás, a solução é a gente clicar aqui em editar com o Elementor, em vez de colocar ali, a gente coloca dentro aqui da estrutura do Elementor mesmo. Então agora a gente vai clicar nessa última etapa, esse último retângulo aqui, está vendo? Só clicar aqui onde está meu mouse. Vai abrir essa aba aqui na esquerda. O que a gente vai fazer? Vamos dar dois enters aqui e vou colar o código do meu marca tráfego aqui dentro. Então esse aqui é o meu código iframe, que é o marca tráfego. Então agora eu vou clicar em atualizar. Então pronto, já fizemos a instalação do iframe. Vamos até verificar aqui se está tudo certo, só clicar aqui em ver alterações. Então pronto, já estamos vendo que está tudo certo. Beleza? Então agora vamos voltar lá para o WordPress e vamos colocar o código do pixel dentro da outra página, que é a página PV. Lembrando que dentro da PV a gente não precisa colocar o marca tráfego. Então só coloco o código do pixel aqui, então já estava até aqui já. Só pego o código do pixel, então cola o código aqui dentro. Então agora eu vou clicar em atualizar. Então essas são as etapas iniciais que a gente tem que fazer aqui inicialmente dentro da nossa estrutura. Tem a última etapa que a gente vai fazer, mas primeiro vamos voltar lá para o Facebook para a gente terminar de configurar a nossa campanha. Então estamos aqui, já coloquei aqui compra, já instalei o pixel lá dentro da minha estrutura, agora vamos continuar. Vou deixar aqui o orçamento de... Vou colocar nesse caso. 40 reais, pode voltar 20, como eu falo, 20 a 50, 20 a 100, depende do orçamento de vocês. Então vou colocar aqui 30 reais. Brasil todo, público, idade 30 a 65, mulheres, português e inglês. Então coloquei o idioma português e inglês. Agora eu vou excluir pessoas, como eu expliquei para vocês na aula de tráfego. Vou tirar todo mundo que é do marketing digital. Viver de blog. Hotmart. Então estamos seguindo o mesmo passo a passo que a gente seguiu lá na aula de... que a gente subiu a nossa campanha na prática. Viver de blog. Camila Porto. Alex Vargas. Usuários dos pagamentos do Facebook nos últimos 90 dias. Então escreve pagamentos que vai aparecer isso aqui. E a gente está excluindo todo mundo que já gastou algum dinheiro com anúncio dentro do Facebook. A gente não quer anunciar para essa galera nos últimos 90 dias. Então exclui o público. Aqui em posicionamento vamos editar. Ou pode deixar posicionamento automático. Mas nesse caso vamos segmentar mais. Vamos editar. Vamos colocar só para celular. Tira desktop. Vou tirar o mensage aqui. Entendeu? Então só vou tirar o mensage e vou deixar o restante. Mas você pode deixar só o Facebook. Mas como eu falei no meu módulo lá de tráfego. Está performando melhor as campanhas. Onde a gente deixa mais plataformas. Mais posicionamentos incluídos aqui nessa etapa. Tá bom? Mas se você quiser pode deixar somente para o Facebook. Você só precisa desmarcar tudo e deixar só o Facebook. E aí você pode segmentar o máximo deixando só o feed do Facebook. Mas eu vou deixar o Jace Network, Instagram, do jeito que está. Lembrando que o próprio Facebook ele já vai gastar o seu orçamento para onde está performando melhor. Aqui eu vou colocar somente Android, dispositivos móveis. E o restante está tudo certo. Então aqui pode deixar. Aqui vai aparecer seu pixel novo que está pronto. Que é um pixel novo que eu criei. Então vai aparecer isso mesmo. Não se preocupe. Agora vamos para a etapa do anúncio. Então agora na etapa do anúncio. Lembrando que a gente vai entrar lá no material do Plano Bela. Para a gente pegar lá no Bitly. Então é a Bitly Plano Bela. Material Plano Bela. Aqui vocês tem o material. Vamos ver o Facebook. Como eu mostrei para vocês na aula passada. Então aqui tem toda a copy. Todas as copies. Tem modelo de imagem como eu fiz com vocês na aula anteriores. Então eu vou pegar aqui. Já até separei aqui algumas copies para a gente subir nessa campanha agora. Então vou colocar essa copy aqui mesmo. Método Científico Estranho. Vou colocar aqui a copy. O título. Vou pegar esse título aqui. Que a gente está utilizando bastante. Descrição. Vou colocar isso aqui. Que é uma descrição que a gente está utilizando. E agora só vai faltar a imagem. Então vamos adicionar uma imagem aqui. Então eu vou usar a mesma imagem que usamos na campanha anterior. Lá do módulo de tráfego, beleza? Então eu vou clicar aqui em continuar. E agora vocês podem ver que está faltando somente uma coisa nessa campanha que é justamente o link. Então esse link a gente tem que voltar lá na nossa estrutura para arrumar esse link. Tá bom? Vamos lá então. Então vamos voltar aqui. E a primeira página que a gente vai entrar é essa página aqui, que é a página de vendas, beleza? Então vamos clicar aqui na pv, na página de vendas. O quiz não precisa alterar nada mais. É só aqui agora dentro da página de vendas. Vou clicar aqui em editar com o elemento. E vamos lá. O que a gente precisa agora colocar, precisa colocar dentro dessa estrutura para a comissão. Vou até apagar aqui o título. Está dobrado. Vou apagar isso. Então o que eu preciso aqui dentro da minha estrutura para a comissão vir para mim? O que falta para eu ter o controle? Além do iframe lá no começo, eu preciso também trocar o link de checkout daqui do Plano Belo. Então quando a pessoa tentar comprar, clicar no botão aqui que está oculto, vai aparecer depois. Quando ela tentar comprar, lá dentro tem que estar seu link de afiliado que você cria lá na Monetize justamente para marcar suas vendas e para você ter um controle de qual venda está caindo naquela campanha. E isso ajuda bastante. Na verdade, isso é, você tem que fazer, mesmo utilizando o código do iframe lá no começo, você tem que colocar o seu link de checkout, que é o link da campanha que você vai criar. Então vamos voltar lá na Monetize. Vamos agora, a gente vai precisar do código do pixel. Então eu peguei aqui o mesmo código do pixel, que é da mesma campanha anterior. Só quero que vocês entendam a lógica por trás. O que eu estou fazendo, entendeu? Qual é a lógica de tudo isso. Então agora eu vou criar campanha aqui. E essa campanha vai ser a campanha, vai ser o link de checkout. Então, vamos criar aqui, campanha, plano 1, checkout. Então nesse caso, no plano Bela, só tem um plano. Então eu vou selecionar aqui, checkout, plano 1. Que é justamente o link do checkout, para a pessoa clicar e comprar o produto. E ir para o checkout, para o carrinho, para a página do carrinho, que a gente chama, né? E lá dentro ela vai comprar o produto e, consequentemente, a comissão cai para você. Então, pixel, Facebook novo. Executar no boleto, pode deixar sim agora no início, mas eu não gosto, como eu falei. Porque gera muito boleto, mas pode deixar sim. Aqui, executar no checkout. Colei o código do pixel aqui. Agora eu vou salvar a campanha. Então agora eu vou pegar aqui esse link. Esse primeiro link aqui, que é o link que tem o HTTPS. Tá bom? Copia ele. Agora vamos lá dentro da estrutura e vamos jogar ele dentro da nossa estrutura. Como que eu vou jogar dentro da estrutura? Aqui dentro da estrutura do Elementor, lá embaixo, vocês estão vendo aqui, ó, esse código. Vocês vão clicar nesse quadrado aqui. Nesse quadrado, vocês vão ver que tem um link aqui dentro, ó, nessa coluna da esquerda. Tem um link de checkout da monetize. Então já tem um link aqui da monetize. Então esse é o link que já está dentro da estrutura. Você só precisa selecionar esse link e colar o seu link aqui dentro. Então eu já copiei o link lá da monetize, só vou colar. Então pronto, colei e vocês viram que o número alterou. Pronto. Então automaticamente, após ter feito isso, quando a pessoa clicar no botão para ir para o checkout, vai cair no meu link da minha campanha, que eu acabei de criar aqui na monetize. E aqui vai aparecer quantos cliques tiveram, o número de cliques, quantas vendas. Beleza? Então é só isso. Agora vamos clicar em atualizar. Então prontinho, já fizemos tudo que era necessário fazer aqui dentro da nossa estrutura própria. Vou até deletar aqui, vamos voltar lá para o WordPress. Então já atualizei a página, já está salvo. Então pronto. Antes de irmos lá para pegar o link e jogar lá na nossa campanha, então já preparamos tudo. Dentro do quiz, dentro da página de vendas, já está tudo ok. Já instalamos o pixel no header, ali no plugin do header, no quiz, na página de vendas. Já instalamos o iframe dentro do quiz, dentro lá da estrutura do quiz, lembrando, lá dentro do elemento. E já também alteramos o nosso link de afiliado da campanha que a gente criou também lá na monetize, já alteramos lá dentro do elemento. Então já fizemos todas as etapas que a gente tem que fazer. E agora só vamos testar aqui. Vamos ver se está tudo certo. Com o quiz, então olha, como vocês podem ver, aqui dentro do Facebook Pixel Helper, já está mostrando que o pixel está ativando o evento de page view. Então vamos clicar aqui, vamos testar tudo. Vamos confirmar o quiz aqui. Vamos clicar aqui em eu concordo, para ver se está tudo ok. Então aqui, dentro da página de vendas também, já está ativando o pixel de page view que a gente botou, o mesmo pixel. Então está tudo ok, não tem problema nenhum. Beleza? Já está até aparecendo aqui. Vamos até clicar aqui no botão. Então pronto, o pixel já está ok. Olha aqui o pixel nosso, ele já está aqui ativando o evento de initiate checkout também. Então está tudo certo. Tudo certo, tudo instalado. Então agora só vamos pegar o link do quiz aqui. É esse link que vai lá na nossa campanha do Facebook. Então só faltava o link. Só vamos pegar o link. Então copiei o link do quiz, vou colar ele aqui. Aqui em esse link eu posso colocar, eu já posso simular outro nome, tipo mais de 7897 mulheres ou satisfeitas.com. Ou posso colocar, sei lá, plano verão. Então também pode ser uma boa... Beleza? Mas vou deixar assim mesmo. Mas eita, mulheres satisfeitas. Então pronto, já está tudo ok. Não tem mais nada para configurar aqui na minha campanha. Tem só... Está tudo certo aqui. Selecionar a conta do Instagram. A gente seleciona aqui, né, que está perigoso dar um bug, porque está com o Instagram selecionado. Então pronto, a parte da campanha já está tudo ok. Vou clicar aqui agora no conjunto. E vou fazer aquele mesmo processo que eu fiz na aula, né, onde eu subi a campanha, que é duplicar esses conjuntos. Então vou duplicar. Vamos subir aqui uma quantidade de 4 conjuntos. Beleza? Totalizando 5. Um valor bom. Então pronto, 5 conjuntos de anúncio. Ok, tudo certo. E agora desses conjuntos, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar 2. E vou trocar a imagem. Só para diversificar, para testar. Sempre é bom vocês estarem criando novas imagens. Como eu falei, um grande diferencial dos melhores afiliados é isso, que é criar novas imagens. Não ficar dependendo somente de uma imagem. Então coloquei uma imagem aqui que a gente tinha criado. Vamos ver. Então ficou legal a imagem. Ficou bem bacana. Então vamos utilizar ela. Pronto. Fechei. Já está tudo certo. Agora eu vou só mandar a minha campanha para análise. Então é isso. A gente acabou de seguir exatamente todas as etapas necessárias para subir a nossa campanha, a nossa estrutura própria. Então vocês viram que é bem simples. Não tem segredo nenhum. Só pegar o código do pixel, colocar lá o pixel, colocar o marca tráfego, criar a campanha de marca tráfego lá na monetize. Pegar o link dessa campanha, botar no código do marca tráfego e colocar esse marca tráfego dentro ali da primeira etapa do seu funil, que é o quiz. Mas depois é só trocar o link de afiliado lá, o link de checkout dentro da página de vendas. Então esse basicamente foi o passo a passo que a gente seguiu. Agora eu vou mandar a campanha para a revisão. Então é isso galera. A campanha já está em revisão. Bora junto. E um grande abraço para todo mundo. Bora faturar. E um grande abraço para todo mundo.